Olá pessoas, o vídeo de hoje é uma dica de opção vegetariana. Vamos preparar o filé de soja, que é a proteína de soja texturizada em forma de filé. Hidratar com água quente, tem que cobrir. Eu vou fazer pouco, porque a minha intenção é mais só para demonstração, então eu quero fazer outras receitas. Deixar aproximadamente 12 minutos. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal. Tem que tirar a água para entrar o tempero, porque a água não vai deixar que o tempero pegue, tá? O dedinho que não baixa. O dedinho assim. Baixa o dedinho. Aqui já tem um fio de óleo. Aqui eu tenho cebola, alho, pimentão e cebolinha. Então eu já deixo tudo picadinho para cozinhar. Aqui já tem um fio de óleo. Aqui também tem um fio de óleo. Aqui já tem um fio de óleo. Vamos pôr do que fazer. Só mesmo que as dêem eu dou a lavoura, adoram a receita, e depois vou pôr com a água. O pimentão picado, o pimentão amarelo. O pimentão picado, o pimentão amarelo. Observação, faça numa frigideira maior, tá? Agora eu deixo aqui mais uns 5 minutinhos ou até menos 3 pra pegar gosto. Depois é só servir. Tá bem molinho, ó. Bom apetite. Então, gente, é isso aí. Não se esqueçam de dar joinha, se inscrevam no canal. Mais informações no box aqui embaixo e no blog Qual é o Seu Mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!